Olá crianças do segundo ano, vamos para mais uma aula de ensino religioso, ainda com o capítulo 16. Vamos começar com esse provérbios que ele faz parte do nosso entendimento dessa nossa aula de ensino religioso. Quem tem meu senhor está aprendendo a ser sábio, quem é humilde é respeitado. Provérbios capítulo 15, versículo 33. Falando ainda da cerimônia Lava Pés, podemos ver aí nessa imagem o amor de Cristo sendo ilustrado nessa cena. E o Filho de Deus não se importa em realizar essa atividade, que é uma atividade humilde que era realizada pelos servos. E no provérbio dessa lição, quando diz, quem tem meu senhor está aprendendo a ser sábio. Esse temor é a única base do verdadeiro conhecimento. E esse temer não tem nada a ver a ter medo de Deus, mas sim uma admiração reverente que devemos ter e ter consciência de que ele é o nosso Criador, nosso Salvador e nosso Juiz. Então crianças, agora você vai pegar a sua Bíblia, vai pedir a ajuda de um adulto para poder lhe ajudar a procurar aqui o versículo que eu vou dizer, que eu vou colocar aí para vocês. Vamos fazer essa atividade, João capítulo 13, versículo 6 ao 9, que você já pode fazer a leitura. Essa atividade nós vamos completar o diálogo que aí está presente. Temos aí a imagem do diálogo entre Pedro e Jesus. Se iniciando então no versículo 6, o que Pedro diz. No versículo 7, Jesus respondeu, Agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. Versículo 8, então temos. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo. Então, no versículo 9, temos. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça. Pediu Pedro. Então crianças, depois de ter acompanhado essa atividade desse diálogo entre Jesus e Pedro, você ainda com a sua Bíblia, no livro de João capítulo 13, versículo 6 ao 9, você vai escrever esse diálogo no seu caderno. Essa é a atividade que deixo para vocês. Nossa aula fica por aqui, meus amores. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.